Como é que é pessoal? O que é para isso? Para mais um episódio de vamos jogar! Sky Force Anniversary! Então é isto do drone! Está bem! Arma não dispara sozinho! É mais uma coisa! Ok! Vamos lá! Tentamos outra vez aqui! O vosso grande! Hora da batalha final! Desejo toda sorte! Vamos ver! Não tenho bombos! Mas tenho shields! E tenho lasers! Vamos ver a medida já foi! Eu tenho que ir esquivando! Os meus inimigos estará tão bom! E acumulando 36! Passa para 2! Estamos a deixar de destruir! Aqui estes touros que mudam o choque! Estos furos são lasers! Não precisa desmessar aí mesmo, mas... O que eu quero é ele? Menos ou menos para chegar. Não é muita diminuída. Eu vou voltar a atrapalhar. Fazer o mesmo tempo. De novo. Tá. E aí, vamos lá. Qual é que eu tenho? Chills. Eu praticar boom. Eu vou voltar a atrapalhar. Eu vou voltar a atrapalhar. Olha, o outro já foi, tamar. Sobrou um. Vamos lá. Vamos lá. Ai, vai adorando. Ai, vai adormir. Vai adormir. Tá, tá. Olha ali um retorno. Agora eu acho pouco. Pronto, a turbina da esquerda já foi. A turbina da direita saiu. Já devia ter começado por isto. Tinha muito mais espaço de manobra. E há duas voltas. Eu acho que o avião dá. E agora? Olha o ponto fixo. Ou não? Espera. É ligeiramente para cima e ligeiramente para baixo. Isto não dá tanto. Vou ver o laser frato do túl. Vou ver o laser não. Vamos lá. Eu tenho que ir para baixo para disparar a cidade. Já está. Consegui. E meio cheiraditos. Ali os avanços a despinhar, a incitar. A missão começa. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.